E vambora rapaziada, décimo primeiro episódio da série de Marvel's Spider-Man, já tá aqui com o Miles, perto da missão, mas antes eu quero passar aqui pra gente gastar um pouco dos nossos pontos de habilidades, então vamos ver o que a gente consegue comprar aqui de dano, vamos ver se dá pra gente comprar, não dá pra gente comprar nada aqui, aqui eu vou comprar esses dois e vou equipar esse aqui, beleza, vamos ver se de saúde dá pra comprar alguma coisa, não, aqui não dá. E de dano também não dá, dispositivos, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa aqui, vamos melhorar esse aqui, tá, não dá pra melhorar nenhum desses ainda, então vamos gastar os 5 pontos de habilidade aqui, imediatamente após executar o impulso V, não pressione L1 quadrado para executar outro sem custo, tá. Tá, eu vou comprar esse aqui, a gente vai comprar aquele ali, agora vamos vir aqui na dos dois, o que a gente pode comprar? Pressione a bola depois. Vamos comprar esse aqui, que é de arremessar os inimigos. Esse aqui é da hora, ó, demanda o inimigo cada um pra um lado e segure triângulo ali, dois R2 pra fazer o inimigo bater no chão. Vamos comprar alguma coisa pro Peter? Ah, vamos comprar golpe do simbionte, pô. Aqui, ó, golpe do simbionte pro Peter, tá, tá, sorte que a gente veio aqui no Peter comprar esses golpes. Então vamos ver aqui nas técnicas do Peter, tá tudo em ordem. Bom, a gente vai zerar o simbionte agora, eu não gasto dinheiro com mais nada. Vamos, tá tudo do simbionte aqui. Ó, dá pra trocar se eu quiser, eu posso trocar por coisa do braço, mas eu não quero, quero ir tudo do simbionte. Então, bora lá pra missão agora. Sinal que o Genki rastreou. Tem o Maios, o Maios que é aí atrás do Martini. Não passa, capitão, um sinal desse satélite. Vamos ver como que é aqui. Não é uma caçada digna de orgulho. É uma mancha no meu legado. Uma desgraça. Mas, mesmo assim, letal. Encontrem eles. Matem eles. O Craven. Quanta gente mais tem na lista desse cara? Um drone. Ele tá usando a rede do satélite pra encontrar os alvos. Ah, você não vai escapar tão fácil. Tô captando vários dados vindos do drone. E essa foi a missão pra uma galera que jogou a sua espada em jogo. Viu? Meu traje pode pegar os dados. E me levar até o Lee. Essas coisas tem bombas. E a galera que jogou antecipado o game já tinha jogado essa missão, hein? 50%. O download tá indo bem. Caraca, isso aqui é mó adrenalina, mano. Não? Mano, é muito rápido, rapaziada. É muito rápido. É muito rápido. Boa. Beleza, Craven. Onde se escondeu o Lee? Que? Todos os alvos foram parar em um arquivo. O drone não tinha nada sobre o Lee. Mas ainda tenho que ajudar essas pessoas. Ou a cabeça delas vai parar na parede do Craven. Se tiver mais pássaros por aí, eu posso decifrar os dados pra saber quais são os alvos antes que seja tarde. Vou jogar os dados nos servidores do Spidey. O Pit vai querer ver isso. Harry! Oi! Você tá com o Pit? Oi. Não. Escuta, eu vi você indo atrás daquele pássaro robô no noticiário. Precisa de suporte técnico? Tipo, pra comandar o aplicativo ou coisa assim? Na real, um amigo meu já tá fazendo isso. Saquei. Foi mal, é que eu tô me sentindo. Inútil. E a minha mãe sempre dizia, se a oportunidade não bater, faça uma porta. Ela se foi, eu ainda peço conselhos pra ela. Isso estranho? Não. É a mesma coisa comigo e o meu pai, às vezes. É bom saber que eu não tô sozinho. Valeu. E... Cara, o Harry tá numa situação bem delicada, hein? Caramba, a gente vai visitar o túmulo do pai do Miles. Cara, vamos ver se eles atualizaram o nome do túmulo, mano. Porque o nome do Jefferson... Porque antes o nome do pai do Miles se chamava Jefferson Davis. E agora o pai do Miles se chama oficialmente Jefferson Morales. No filme do Aranha Versa eles fizeram uma mudança e todos os lugares eram Morales. O sobrenome Davis sumiu. Basicamente por quê? Porque lá nos Estados Unidos, muito tempo atrás, Jefferson Davis era o nome de um cara que, tipo assim... Mano, era um cara que tinha muito escravo, tá ligado? Um cara um cuzão, um cara muito escroto. Na história americana ele é uma figura, tipo, grande assim na história americana e uma figura controversa. Então, mano, não fazia sentido o nome do pai do Miles Morales ser o mesmo nome que uma figura tão controversa e errada na história, tá ligado? Então, oficialmente mudaram o nome dele nos quadrinhos e não é mais Jefferson Davis, e sim Jefferson Morales. Vamos ver se o jogo faz essa mudança porque o filme do Aranha Versa fez, mano. Vamos ver. 1, 2, 3 e Hora da Verdade. Não mudaram, cara. Não mudaram no game, mano. Oi, pai. Queria muito a sua ajuda agora. Eu tô fazendo de tudo pra Xaoli. Mas nada dá certo. E eu sei o que você ia dizer. Um herói é alguém que não desiste. E eu não tô desistindo. Mas eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu devia ignorar todo o resto e me dedicar só a procurar o Lee. Não. Se as pessoas precisam de ajuda, eu vou ajudar. E eu vou achar o Lee. Se o Pete não puder... Eu sou o Spider-Man. E eu dou conta de tudo sozinho. Mas me deseja sorte. Valeu, pai. Te amo. E aí? Quem tá precisando de ajuda? Vou procurar esconderijos dos caçadores. Foda, né, mano? Tem uma enxeringada aqui. Opa! Não era a enxeringada que eu queria. Virei errado. Beleza, amiguinhos? Minhas redes estão bombando com o tumulto de Jersey. Um incêndio no antigo zoológico. Uma base secreta de caçadores. E o Spider-Man experimentando o traje preto do amigo. As coisas estão ficando esquisitas, pessoal. Eu sei que tem muita gente animada com o visual preto. É o novo preto do Spider-Man. É incrível e tal, mas... Não é meio baixo astral para o nosso amigo da vizinhança? Não? Só eu acho isso. Certo? Ah, tá. Beleza. Então vocês vão atrás da verdade e eu tô lançando a real, tá? Se cuidem por aí, pessoal. É, Donny Cash. Eu não acho meio baixo, não. Eu, inclusive, acho muito da hora, muito bonito, muito tudo. E agora, rapaziada? O que será que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que ir lá até ter uma missão principal? Pô, eu vou ficar dando uma volta aqui na cidade. Assim que tiver algo concreto, a gente mostra. Tecnologia de caçadores. Vou aproveitar mais do que eles. Oi, MJ. Oi, Miles. Eu falei com o Pete. Ele tá indo pra casa do Dr. Connors, no Queens. Fica preparado caso ele queira ajuda. Na sério? O Pete pediu pra você me ligar? Bom, não, mas acho que dois Spiders são melhores que um, né? Verdade. Tá, valeu, MJ. Parece que ele não quer minha ajuda. Acho que vou visitar a Hayley. Bom, Miles, eu não quero saber de você. Eu quero... Eu quero ir pro Peter. Vamos lá, então. Vamos lá ver a casa do Dr. Connors, no Queens. Vamos dar uma xeringada. E vambora. Essa vai ser aquela missão do trailer de gameplay. Vocês estão ligados, né? Pois é. A gente já tem meio que uma noção do que vai acontecer. Mas não dá pra esquecer a ansiedade, que foi a primeira vez que a gente viu aquilo. Então, agora, poder jogar aquilo vai ser simplesmente incrível. Então, bora lá pro Queens. Vamos de xeringa aqui mesmo. Cara, a gente vai chegar lá muito rápido, ó. Cara, esse jogo é muito lindo, mano. Olha isso. Olha o pôr do sol refletindo na água. Olha a beleza da cidade. Nova York. Cara, que coisa linda esse jogo, mano. Esse jogo é simplesmente inacreditável, mano. Então, bora lá pra casa do Dr. Connors. Olha aqui a escola do Peter, Midtown High. Olha aqui o local do trailer, lembra? Lá no comecinho do trailer. Tomara que o Connors esteja em casa. E com o alter ego reptiliano dele sob controle. Dr. Connors? Dr. Connors? Tá aí? Há quanto tempo você tá tocando? Cara, tamo aqui na casa do Dr. Connors, hein? Da hora. O que tem aqui de bom pra gente? Mano, que bad o quarto abandonado, né, velho? É, porque só tá ele aqui, né, Pete? A mulher dele meteu uma mula. O que tem de interessante pra gente aqui no quarto? No quarto não tem mais nada, vamos descer. Doutor! O Connors tava aqui, sim. E lutando pra sobreviver, pelo visto. É, a minha filha gosta desses brinquedos. Eita, que som maneiro. Vai afetar seu simbionte aí, esse barulhinho, Pete. Não tô com bonita, chama o Peter de Pete, por causa da Mary Jane. Caramba, o que que o Craven fez com você, doutor? As amostras de sangue são pra um analisador de genoma. O Connors tem um laboratório aqui? Tem, Peter? Tem sim. Aí a gente já sabe, porque a gente já viu um trailer. Como que a gente vai descer pra esse laboratório agora? Cara, é muito louco jogar a missão do trailer, mano. Que a gente viu por tanto tempo aquela mesma missão. Ah, é um laboratório secreto ainda. Mano, olha os estragos na casa. Aqui, ó, o laboratório. Ele arrancou aqui. Como é que você ainda tá de pé? Olá! Sem números no teclado. Mesma tecla do piano. Ué! Eu ia ter tocado aquele piano agora, né? Talvez. Então tá, então só pode ser esse daqui. Ué! Ué! Ah, então repete. Repete aqui. Só pode ser o azul agora. Então é... Oi, chatice. Nossa, que azarado na última tentativa, hein? Maluco, mano. Olha o tamanho do laboratório que eu quero... Uma luva igual que o Peter usou pra derrotar o Electro lá da mochila. Um quarto do pânico? Aposto que o Connors passou mais tempo aí do que na própria cama. Mano, olha que da hora, velho. Terrários pros testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. O que é que tem aqui, rapaziada? Os sensores ativaram as câmeras de segurança há mais ou menos meia hora. Olha o Jalequim. Ele queria examinar o sangue dele. Vai, Dr. Connor, se consegue! O Craven vai pagar por fazer o Connors e a família passarem por isso. Não segurou ele. É bem como o Craven gosta. Ah, tá, tinha um frasco de sangue. O sangue do Connors. Ligue aí na porta. A fera pode estar em qualquer lugar. E a gente está aí de estado de preso, Ilha. Você não tem ideia. Você é uma presa incrível. Digna do Craven. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Ué. O que é isso? Ele não merece isso. Ah, tá, tá. Tem que segurar o botão. Vocês vão se ver comigo. Eu acho que aquele negócio de chutar na parede, eu devia ter comprado aqui. Eu ainda não tenho. Cara, que bruxei nessa finalização com os braços, hein? Eu não quero saber se é um braço, não. Eu não quero saber se é um braço, não. A caçada ao Lizard acaba fora. O Craven sabe o que ele fez com o Connors? É um braço, não. Você não trouxe um soco pra ele. Não sei o Lizard, não sei o Delos, não sei. O Graven que é uma caçada, eu vou dar uma inesquecível pra ele. Pode ter mudado o tom de voz dele já. Olha aí esse golpe, mano. Esse golpe pensando, velho. Só que é meio fraco, eu não mato os caras de primeira, né? Vou pegar aquele cara lá. Opa, gastei o golpe sem querer. Boa, essa mão da hora, velho. Fechou. Ah, essa parte a gente não viu ainda. Tem uma surpresa. Ah, entendi. Ah, beleza, legal. Entendi. Eita. Martini tá solto. Ah, tá. Ainda tá. Agora. Ah, peraí. Mano, essa ponte é a mesma ponte de Homem-Aranha 3, tá, rapaziada? Que ele tá, é a mesma ponte que o Peter e a Mary Jane foram em Homem-Aranha 3. Te mando mensagem. Chama Bow Bridge. Fica no centro do Central Park. Ali. Tchau, tchau. Vamos lá, Spiderman. Bom, aqui é... Eu tive que sair. O Lizard tá solta. Você podia ficar de olho no céu. O Lizard? Ah, e a Hayley acha que eu sou louco por tentar achar o Lee. Parece que todo mundo acha. A gente quer te proteger. Vingança não... Eu não quero vingança. Meu pai sempre acreditou em segundas chances. Mas esse não é o caso. É meu dever proteger todos vocês, não o contrário. Eu entendo. Beleza. Vou preparar o equipamento aqui. Parece o vazio. Mas melhor eu dar uma olhada. É, parece que eu vou ter companhia. Andem, sai. Andem. Vão, vão, vão. Em duplas. Juntos. Tá usando drones pra rastrear o Lizard. Acho que eu posso usar também. Um sistema de defesa com sensor? Eita! É, bom saber. Melhor manter distância. Eu tenho que achar o Lizard primeiro. Vou dar um jeito. Se acharem Lizard, não há pacientes sozinhos. Tô com a sua imagem na estação de batalha. Vários caçadores. Tão usando os drones pássaros pra achar o Lizard? Acho que sim. Por quê? Tive uma ideia. Vou executar aqui enquanto se libera o depósito. Vou usar uma ferramenta. Tá, precisar, tá. Fica seguro, fica seguro. Eu te vi. E eu não queria ser você. 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 E eu não queria ser você passando o rodo. E pegamos a ave. Vê se seu traje pode se sobrepor à placa-mãe do drone. Tá bom. Eu faço isso, sim. Eu salve o Unix. Ok. Iniciando o altímetro e... Ele está vivo! Como é que eu estou? Como um drone robô, cara. Que de hora. E um drone robô que rastreia o Lizard. Nossa, que rápido. Parece que ele ainda está ali. Ai, que troço difícil de controlar. Ah, isso não vai acabar bem. Genki, você está legal? Estou. Mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar até o Genki. E o Lizard? Maxio 6. Não vai. Mano, olha esses cenários. Você se viu. Todos os cenários morrem. Eu tenho que sair daqui O Genki não fez isso Salmão? Acho que é noite de sushi Salmãozinho ali, bonitinho, laranja Tava aquele ali Tá bem certo? Era ele mesmo Uma chance de acertar o que tem atrás da puta Caraca, que susto, mano Cara, onde é que você tava? Sei lá, mas eu vi umas coisas Eu também, mano Vamos só achar esse tal de lizard Beleza, é Mas o drone ainda não achou ele Eu não entendo porque não dá pra correr, mano Só tem que ficar dando esse espacinho aqui Tem que tá furtivo, né? Com medo do lagartão chegar Ele tá em algum lugar por aqui A cauda dele quase me pegou Os dados de rastramento do drone estão bem incompletos Que susto É só a pele dele Quer dizer que ele tá ficando maior E faminto Olha quem chegou E aí, cara Traje de novo? O prédio tá cheio de caçadores Algum sinal do Connors? É, sim O Genk tá rastreando ele Oi, senhor Parker Senhor Spider-Man Quero dizer Mas faltam dados Acho que eu posso ajudar Isso é Sangue? Aí, vem um pouco Tenta colocar aqui O scanner integrado Útil Tá em cara Os dados são ótimos Só um segundo Beleza Acho que achei ele Genk, peraí Calma Não fui eu Nenhum Eu nem tenho estômago, então Vamos lá Cara, que da hora Poder julgar isso aqui E só ele pode ajudar Não Você fica com os drones E eu com os jet skis O Spider-Man tá aqui Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante Fica firme, mano Cuidado com os drones Relaxa Eles acham que eu sou amigo Spider-Man Ali, acabem com ele Cês tão fazendo uma festa No iate sem mim Olha, essa missão É muito louca, né A velocidade disso aqui Tá ligado? O East River não é um rio Mas sim um estuário de água salgada Onde O Spider-Man está lutando agora Vamos lá Vamos lá, Peter Parker Vamos lá Eu te pego Não, não, não Spider-Man, isso Sensores Spider-Man, aguenta aí Olha ali É aquele com tentáculo Vai, vai, vai Adoro o tamanho desse lugar O que é que anda? Boa, mais rápido Eu não quero virar a ração do Liza Todo mundo se protege O que é que cês tão fazendo? Tô tentando derrubar a aeronave Não consigo chegar perto Mas eu consigo Eu sou abusado, lembra? Mano, é isso Print Ponte aérea no 3 Ponte aérea no 3 Aérea no 3 Ponte aérea no 3 Ponte aérea no 3 Ele escapou da gente. Tudo certo, Pete. Peguei o rastreador. Bora, mano, antes que ele vá muito longe. Não. Ele é meu. Certeza? Os dentes são grandes. Os meus também. Ele não costuma ser assim, né? Não. Ele nunca é assim. Eletrizante, rapaziada. Eletrizante, mano. E agora a gente já volta no controle do Peter. O rastreador diz que o Connor está no esgoto do Upper West Side. Vamos logo. Oi, teve sorte na casa do Connor? Não, mas estou rastreando ele. O que foi? Nada. Ou seja, foi alguma coisa. O Miles não estava bem. A gente quase pegou o Lizard. Ai, ele devia estar tentando ajudar. Às vezes é melhor fazer tudo sozinho. Isso não é justo, Pete. A gente é uma equipe. A gente precisa muito do Connor agora. Pelo Harry. Tá. Me avisa quando achar ele. Rapaziada, épico. Foi muito da hora essa missão. A missão que a gente viu no trailer por tanto tempo. E é isso. O décimo primeiro episódio de Marvel's Spider-Man 2 está concluído. É hoje, domingão. No dia que você está vendo esse vídeo. Que a gente vai zerar esse jogo. A gente vai zerar. Até o final do dia vai estar grande conclusão aqui no canal. Mas até lá é isso. Te espero no próximo capítulo. Pra gente ir atrás do lagarto e provavelmente brigar com ele. Perseguir ele. Tudo que a gente viu naquela segunda leva de gameplays. Fechou? É isso. Muito obrigado. E não se esqueça que aqui no canal Amigão da Vizinhança tem Homem-Aranha todos os dias.